Fala pessoal, beleza? Olha, esse vídeo aqui talvez te crie um pouco de desconforto, são coisas que eu vou falar aqui que eu acho interessante você ficar até o final, que podem te ajudar aí na sua vida, no teu segmento aí, indo com seus médicos, principalmente você que tem alguma cardiopatia, tá? São alguns cuidados que eu gostaria que você tivesse, tá? E que você tem que estar ligado, prestar atenção nisso, tá? Pessoal, primeiro passo, cuidado com aqueles médicos que são muito extremistas, tá? Por exemplo, aquele cara que fala pra você assim, olha doutor, olha jovem, o meu amigo, olha só, essa sua doença, ela vai ficar assim, vai piorar com o tempo, vai dar isso, vai dar aquilo, você pode morrer a qualquer momento, isso não vai melhorar, olha, eu conheço muito bem esse discurso, toma cuidado, toma cuidado, são poucas, olha só, são poucas as vezes que isso vai estar correto, tá? Pouquíssimas e raras as vezes, a maioria das doenças de hoje a gente consegue controlar muito bem, ter uma melhora muito bem, inclusive a gente consegue realmente fazer um coração ficar totalmente recuperado, então toma muito cuidado com esse tipo de depoimento, porque eu já vi muitos médicos fazer isso pra poder reter o paciente que vira cliente deles, tá? Toma muito cuidado com esse tipo de extremismo, de falar que você vai morrer a qualquer momento, que você tem que estar vindo a cada tantos, a cada mês e não sei o que, toma muito cuidado com isso aí, que isso aí me cheira a bronca, tá? Outro, o outro lado do negócio, a pessoa garantir 100% sempre, fala não, pode ficar tranquilo que a gente vai curar você, vai dar 100% certo, galera, nada, nada nesse mundo a gente pode confirmar 100%, nada, tu não sabe nem se daqui a pouco você vai atravessar a rua e vão te atropelar, se amanhã tu vai estar vivo, não é verdade? Então nada nessa vida é 100%, o que a gente pode como médico garantir 100% é o seguinte, olha, fulano, cicrano, eu vou lhe dar o meu melhor que eu tenho como médico atualizado, tudo isso, e o caminho geralmente é sim de melhora, a gente consegue ver uma probabilidade enorme de melhora, posso até trabalhar com estatística, olha, 99% das vezes o paciente evolui assim, evolui muito bem, mas a gente tem sempre umas outras intercorrências que podem acontecer e tem a decisão divina também, que não tem como você escapar, tá? Então toma cuidado com os dois lados, esses dois lados extremistas que existem, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso, tá? Um outro detalhe importante que eu gostaria que vocês observassem, se você foi com um médico que você se sentiu um pouco desconfortável com ele, você achou que ele não deu muita atenção para as suas queixas, pega uma outra opinião, pega uma segunda opinião, pega lá, vai até, até usa a internet a teu favor, vai lá ver no Google, quem é o fulano, quem é o cicrano, vê se você tem algumas reclamações, conversa com as pessoas de boca a boca, vê o que está acontecendo, antes de aderir aquilo a ferro e fogo, tá? Eu te oriento assim, toma muito cuidado com isso, por exemplo, se você pegou uma decisão, uma doença catastrófica, um negócio muito ruim, vai lá, primeiro passo que você faz, por exemplo, não, doutor, eu confiei no médico, achei que ele foi bem, senti segurança nele, agora faz o segundo passo, vai lá no Conselho Federal de Medicina, no site, no CFM, vai lá, vê se ele é realmente que ele disse ser, vê se ele realmente é cardiologista, vê se ele realmente ali é cardiografista, dá uma olhada se ele realmente é o que for, endócrino, o que for, caso ele seja, aí sim, você pode até seguir essa orientação a ferro e fogo, tá? Eu não quero assim que você fale, que você faça assim, ah não, eu não vou seguir nada que o médico fala enquanto eu não tiver, não, eu quero que você tenha sensatez, tenha sensatez, gente, eu vejo cada coisa, cada tratamento assim, que a pessoa, que o médico tira da cabeça dele, que não existe, então você tem que ser sensato, tente usar o mínimo de sensatez em algumas condutas, eu não quero que você fique duvidando toda hora, não é isso, eu quero que você busque o melhor por você, é normal você questionar o médico, inclusive eu quero que você questione o médico na hora da sua consulta, não adianta, depois que você foi embora, você ficar questionando, não adianta reclamar depois que a consulta acabou, eu sempre falo para os pacientes, vamos fazer isso aqui, é assim, é assado, bora falar aqui, qual a tua dúvida, ficou isso aqui, dúvidas, dívidas, ficou alguma dúvida em não entender alguma coisa, galera, procura elucidar tudo, nada é pior desse mundo do que a pessoa sair com dúvida do que ela ouviu, então toma muito cuidado em sair com dúvidas para não tomar as condutas erradas, pessoal, uma outra terceira coisa que a gente vai ter que entender, nem todo médico que você foi é igual aquele que você confiava, infelizmente com essas aberturas de faculdade a rodo aí, tem muito médico mal formado, isso aí é fato, assim como tem outras profissões, você conhece isso, você já olhou para ali na tua sala de aula, você que é formado, tem ensino superior, já viu ali e fala, hum, meu irmão, como é que esse bicho vai formar? Isso acontece na medicina, tem gente que a gente olhava, caramba, como é que esse vai trabalhar? Esse não tem nem condições, nem caráter para ser médico tem, para qualquer profissão, o cara tem que ter caráter, né? Então toma muito cuidado, a medicina hoje não é como era antigamente e mudou muito, muita coisa vem mudando e que não cabe muito bem eu ficar falando por aqui, que isso aqui é ruim, né? Não soa muito bem, tá? Bom, mas é um vídeo muito mais para um desabafo, por algumas situações que eu vi hoje aqui de alguns pacientes e que me deixou muito tocado, sabe? Paciente vindo com um diagnóstico que não existe, sabe? Eu acho que acaba com a vida da pessoa, tá? Então fica ligado nisso aí, é uma dica que eu te dou, procure médicos de confiança, checa no CFM, checa aí as condutas, crie o laço com algum médico realmente que você confie e tente ir realmente continuadamente no médico, vá a cada seis meses e vá de preferência com aquele que deu certo, com aquele que você confiou, com aquele que foi sensato com você, que foi fiel com você, que te explicou direitinho as coisas, que você ganhou, gerou confiança em você, tá? Muitas vezes o barato sai muito caro, tá, pessoal? Eu já vi muito isso aí, ah, eu fui no outro médico lá porque tava mais barato a consulta e dá um problemão. A vida, ela só é uma. Acabou isso aqui, meu amigo, acabou essa vida terrena, na Terra tu não volta mais, tá? Bom, isso aqui, claro, não quero entrar na religião de ninguém, tá? Mas eu digo que na vida terrena, acabou aqui, acabou aqui. O segmento é depois, tá? E depois quem decide é Deus, né? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.